Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, dia 1º de abril, no dia da mentira, vai enfrentar o Fluminense com o possível desfalque até o momento do Arrascaeta. Lembrando que o Flamengo está tentando recuperar o Arrascaeta para poder enfrentar o Fluminense. Caso o Flamengo não consiga recuperar o Arrascaeta para poder jogar, quem entraria no lugar do Arrascaeta? Vitor Pereira mudaria o esquema de jogo ou colocaria o Héctor Ribeiro, que acho que é um dos principais ali, na função do Arrascaeta? Gabigol vivendo em má fase de jejum de gol. O Fluminense chega com um ligeiro favoritismo em cima do Flamengo nessa final de dois jogos. Vambora reger esse vídeo aqui. Vai deixando o seu like aí. Seu like é bastante importante para ajudar o canal. Puxa nada seu like aí. E vambora para o vídeo, né? Créditos ao canal da Yespan Brasil. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo que hoje está bom, hein? Hoje está bom. Valeu, valeu, Pedro. Trazendo informações completas. Vamos falar desse Fla-Flu. Ok, a gente está na data FIFA, mas a gente sabe que os dois lados têm momentos diferentes. Talvez astrais diferentes, né? Ok, o Flamengo se classicou, eliminou o Vasco. Está ali tentando engrenar. Assim como a gente debateu no Marrocos e Brasil. Aliás, eu vou deixar essa para depois. Eu vou aproveitar o gancho da tarde. Ajustes. O que é fundamental até essa final para o Flamengo fazer? E o que é fundamental para o Fluminense fazer? Que entendimento... Ô Zé, os caras já sabem com quem vão jogar. Óbvio que quando você prepara elenco, você tem uma longa temporada, são adversários diferentes. Mas agora é algo muito específico. É claro o que vai acontecer. Quer dizer, o que vai acontecer, não. Mas assim, o repertório de cada um. O que cada um precisa ajustar mais dos dois lados? O Flamengo e o Fluminense. Eu acho que o Fluminense já está ajustado. O Fluminense não vai mudar a forma de jogar por conta do Flamengo. Acho que o Fluminense já tem uma linha de... Mas será que o Diniz não vai fazer uma pegadinha? Não, talvez mudar um ou outro posicionamento, mas a base dele já está pronta. Está pronto. Então ele não vai mudar. Eu acho que não vai mudar. Eu acho que não vai mudar. Eu acredito que o Flamengo... O que o Flamengo precisa mudar ou precisa fazer é encontrar as referências, defesa e meio campo. O ataque nós já sabemos. As referências, defesa e meio campo, elas precisam ser ajustadas. Vai jogar com três zagueiros? Vai jogar com dois zagueiros? Vai jogar com dois jogadores no meio campo? Com três jogadores no meio campo? Vai jogar com três zagueiros para ter a bola ou para o três zagueiros que está preocupado com o Diniz? Ah, entendeu? Então, assim, essas referências ele precisa arrumar o mais rápido possível. Ele precisa criá-las o mais rápido possível. O problema é quais são os jogadores que seriam ou que serviriam como essas referências. Talvez o Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio no último jogo já não foi tão bem. Com o Davi Luiz do lado ali. Meio campo, Vidal e Thiago Maia. Thiago Maia e Gerson, o time ficou meio penso. Vai jogar contra um time que gosta de ficar com a bola. Vai jogar contra um time que se você não se posicionar bem, você vai correr errado. E o Flamengo correndo errado vai desgastar todo mundo. E desgastando todo mundo, o Flamengo não consegue se manter ali durante os 90 minutos com a mesma intensidade. Dentro daquilo que o Vitor Pereira deseja. Eu acho isso. Acho que primeiro ele tem que acertar esse equilíbrio da defesa do meio campo, porque o ataque, os caras têm muita qualidade. Eles têm qualidade e qualquer hora eles podem decidir um jogo. Só ver o que eles fizeram nos últimos jogos, especialmente contra o Vasco, esses últimos dois jogos. O Pedro roubando bola, matando o jogo. No segundo jogo, enfiando uma bola para o Ayrton. Então, assim, é acertar a defesa do meio campo. Eu acho que para o Flamengo tem... O tempo joga, entre aspas, a favor pela situação do Barrascaeta. Eu, sinceramente, ainda não entendi. A questão do público, eu ainda acho que é algo que vem incomodando ali. Não sei se mais para frente pode ser algo maior. O Zé já passou por isso e ele fala. Às vezes você fica ali evitando, tratando de forma conservadora. Tem uma hora que pode ficar mais agudo. Você ganha tempo para tratar o Arrascaeta e ganha tempo para entender a situação muscular também agora do adutor que ele teve. Isso é bom. E você tem tempo ali para corrigir muita coisa. Por exemplo, não é um jogo contra o Vasco. Você tenta ter a bola, joga com três zagueiras, mas o Davi Luiz quase como um volante, você controlando o tempo inteiro. O Fluminense deve controlar em boa parte do confronto, dos 180 minutos, a bola. E aí você precisa entender o que você quer, porque você está com muita dificuldade. Se por um lado você tenta ter um time compacto, mas vezes a defesa sobe coordenada, esse ajuste aqui com a linha de volante, como o Zé já falou, você precisa entender. E uma coisa é você dar espaço e vacilar com o time do Vasco, como foi no segundo tempo ali do último jogo. Falta uma finalização melhor, falta um ajuste melhor com a bola no pé. O Fluminense não. Tem gente que finaliza bem, gente que cria bem, gente que aproveita muito bem os espaços que você dá. Você precisa corrigir muito isso. E lá na frente entender também, porque você vai precisar olhar para o outro lado. Você não vai olhar só para você. O Fluminense tem problemas quando joga sem a bola em alguns momentos. Não é a equipe mais ajeitada do mundo sem a bola. Você vai querer aproveitar isso como? Com gente aberta, mas talvez se você bolinha na direita, a gente falava isso aqui. Se você bolinha aberta na direita, será que é a melhor formação? Mas aí você vai ter ele aberto pela esquerda. Você vai matar ele com o Ayrton Lucas? Ou ele vai jogar combinado? Acho que tem muita coisa para o Flamengo pensar. O Flamengo tem que pensar muito mais em soluções de coisas que não vem dando certo. Agora, você precisa encaixar também o Gabriel. O Gabriel não está encaixado ainda no time do Vitor Pereira. Não é simplesmente uma fase técnica. Ele ainda não se encontrou em melhor posição. Muito longe do gol. Outro dia estava vindo um mapa de posicionamento médio. O Gabriel está quase no meio do campo. Tem gente do meio que está mais à frente que ele jogando. O Fluminense, lapidar. Ajeitar. O Fluminense sabe como enfrentar esse Flamengo. O Fluminense sabe como enfrentar esse Flamengo. Sabe o que ele fez no último jogo para conseguir reverter uma situação. Sair com o título ali da Taça Guanabara. E se precaver, cuidar, ver se está todo mundo inteiro. Acho que é muito mais uma questão de ajuste fino no Fluminense. E muitos ajustes importantes no Flamengo. E aí, Bueno? Olha, eu acho que os dois precisam estudar. O primeiro tempo do Fla-Flu que decidiu a Taça Guanabara. Porque vamos lembrar, aquele jogo, o Fluminense ganha de virada. Mas no primeiro tempo, o Flamengo foi superior. O Flamengo foi melhor que o Fluminense ali. Vitor Pereira conseguiu, de alguma forma, quebrar o passe, né? Que é a grande característica do time do Diniz. O Diniz admite que teve muita dificuldade ali. Então, o que eu imagino? Vitor Pereira vai para um confronto contra esse mesmo Fluminense do Diniz. Mas ele vai tentar usar estratégia, tática. Não sei exatamente qual a formação, quais são os jogadores que ele vai escolher. Mas acho que ele vai tentar quebrar esse passe. Não vai simplesmente permitir, como alguns times fazem contra o Fluminense ou o time do Diniz, deixar a bola com o adversário. Ele vai tentar quebrar, dificultar a saída de bola, né? A gente viu um gol em que o Pedro fez um gol ali, o capaço do Vasco entregou para ele. Eu acho que ele possivelmente vai tentar roubar uma bola ali na área adversária ou perto dali. Para incomodar o Fluminense. Não deixar o Fluminense respirar. Especialmente no primeiro tempo, quando o time do Flamengo, como qualquer um, tem mais gás. Mas o Flamengo, que nessa temporada tem sofrido muito na parte física, cai no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo, com gás, com vontade, deve ser a proposta do Flamengo. Só que o Diniz já sabe o que aconteceu. O Diniz é um cara que estuda muito os adversários. Embora ele tenha a sua filosofia e o seu conceito e não mude, mas ele observa detalhes do adversário. Então, ele certamente vai estar pensando, o Flamengo vai vir dessa forma. Se repetir o começo daquele flamengo, o que eu tenho que fazer? Qual é a resposta? A resposta que ele deu naquele segundo tempo, com o Piranha ali no segundo tempo, tirando o zagueiro, botando no meio campo, trocando no ataque, foi muito positiva. Será que ele vai começar dessa forma? Ele vai ser mais ousado? Não vai começar dessa forma. Mas ele tem que ter as saídas alternativas para o caso de o Flamengo fazer esse sufoco. Fazer uma pergunta. Só uma, por favor, não é muito difícil. Não, não, ela não é. O Diniz é um cara que foi marcado nessa evolução do trabalho dele. E se vocês imaginam, o Flamengo jogando desse jeito. Falando, quer saber, a gente não está redondo, os caras estão voando, a gente vai jogar que nem o segundo tempo com o Vasco. Aliás, ele vai atrás, o que é inimaginável para esse elenco. É difícil cravar. A pergunta é para você, mas vale para todos. Não vai, Bobo, você fez a primeira pergunta. Eu não tenho condição. Eu falei que eu pedi uma pergunta fácil. Ele veio com a pergunta tão difícil que eu não tenho, então eu vou passar para você, Pedro. Só você pode explicar, você e o Zé. Para com isso. É difícil cravar porque, primeiro, o Flamengo não joga assim. Então, não dá para dizer que, olha, ele está melhor assim, então vai ser mais tranquilo. Mas, por exemplo, você tem um time dentro do cenário de campeonato estadual, o brasileiro não começou ainda, que jogou mais ou menos assim, né? De esperar escapar em velocidade, o Fluminense teve dificuldade. Foi o clássico contra o Vasco. O Vasco jogou bem naquele jogo. O Fluminense vence, aquele gol do meio de campo, mas o Vasco jogou bem. Então, ele, em algum momento, ainda tem esse tipo de dificuldade. Agora, eu não acho que esse seja um problema central para o confronto contra o Flamengo, porque eu acho que o Flamengo vai negociar. Vai querer ter a bola. Não vai ser simplesmente 180 minutos e o Fluminense sufocando e o Flamengo esperando para escapar. E acho que, como em todo o trabalho, acho que o Diniz evolui em vários aspectos. Ele evolui em entender que tem que mudar o sistema dentro de um jogo, como ele vem fazendo muito no Fluminense. Quando o Baixo André, quando entra, por exemplo, como o Bueno lembrou bem, do Pirani, ele evolui o entendimento da sua transição defensiva. Eu acho que já não é mais tão problemática como já foi em outrora. Só que a gente precisa pensar também que esse teste vai ser mais agudo no Libertadores, no Brasileiro. Ali, a gente vai poder ter um raio-x, um diagnóstico melhor. Só que eu acho que tem evoluções nesse trabalho do Diniz. Quando a gente vira, ele tenta entender. Por que o Diniz está perto, enfim, de levantar uma taça, que seja um campeonato estadual? Ele começa a entender o que muita gente batia lá atrás. Todo mundo sabe como é que o time do Diniz joga sem a bola. Com a bola. E sem a bola, como é que é? Eu acho que... Você acha que tem torcedor do Flamengo? Tem cara que torce para o time ser rebaixado. Ele diz, meu time está uma porcaria administrativamente. Não, não é possível. Tem que cair. Tem que cair porque aí muda. Não é possível. Poxa, não é possível. Tem cara que torce. Eu acho que é mais por conta do treinador, né? O treinador não caiu nas graçãs da torcida do Flamengo. Então, os caras fazem isso para justamente aproveitar. Não, perder agora. Aquela frase, perdeu na hora certa, perde agora no meio título, os caras mandam embora e o Flamengo recomeça. Eu acho que tem muitos torcedores que estão pensando dessa forma, assim. Não posso dizer, falar que não, porque seria hipocrisia da minha parte. Tem uma forma melhor de fazer, gente. Torce para o Fluminense ser muito melhor, dar um banho de bola e o Flamengo ganhar com um gol. Ganhar com um gol, que a bola desvia ali sem querer no último minuto. Mas é, foi campeão e o Dorival não ganhou dois títulos e foi demitido porque o desempenho não foi tão bom nas finais. Torce para acontecer a mesma coisa. O Fluminense dá um massacre e o Flamengo fica com o título. Eu só queria falar uma coisa, que é sobre um aspecto que eu não domino muito, que é o aspecto psicológico. Eu acho que isso vai ser importante nessa decisão. Vamos lembrar, eu estou falando desse Fla-Flur porque não faz tanto tempo assim. O Gabigol entrou pilhado porque o André falou antes do jogo que era favorito. Eu não sei se alguém, acho que em algum momento alguém vai perguntar até lá. E aí, André? Presta a final agora. O Fluminense também é favorito? E aí, se alguém vai chegar para o Gabigol e vai falar. E aí, Gabigol, o que você acha que vai fazer aquela coisinha, né? Que é tradicional de clássico, com Fla-Flur e tal. E aí, Gabigol? Falou lá que é favorito e não sei o quê. Tem pilha do outro jogo. O Fluminense está sendo o carrasco do Flamengo. Pega as estatísticas aí dos últimos 10, 15, 20 Fla-Flurs. Pelo menos nos últimos 15 Fla-Flurs. O Fluminense tem levado uma grande vantagem. Nesse momento em que o Flamengo, nos últimos anos, é tão poderoso, tão endinheirado, tão não sei o quê, o Fluminense é a grande pedra no sapato. O Fluminense vira e mexe, não importa a formação, jogador, técnico. O Fluminense consegue complicar, enxuriçar a vida do Flamengo. Tanto que os caras que já estão ali do Flamengo, já olham o Fluminense de outra forma. O Gabigol já entrou lá louco, chutando lá o André. Do que é jeito ali, chutando a bola e tal. Então, eu acho que também vai ter uma conversa interna no Flamengo. Até que ponto é essa raiva, essa vontade, essa revanche que os caras estão contra o Fluminense? Pô, não podemos perder uma desses caras e tal. A torcida do Fluminense brinca, né? Ganhar a Fla-Flu é normal. Você vai no Rio, o torcedor tricolor é assim, não, ganhar a Fla-Flu é normal. O Fluminense pode não ganhar a Libertadores, pode não ganhar a do C-Quinta. Ganhar o do Flamengo é normal. O Fluminense vai com uma confiança muito grande para os Fla-Flus. E isso, lógico que o Malmori incomoda o Flamengo. Você perde uma, perde duas, perde três. O outro já está falando que é favorito. Vai lá e confirma e ganha, entendeu? Então, eu acho que esse componente emocional, de repente, pode favorecer o Fluminense. O Flamengo está desequilibrado, alguns jogadores, aquela ânsia e tal, não sei o quê. Ou, de repente, o Vitor Petropeira vai conversar com os jogadores. São jogadores experientes, maduros. Sabe, vamos concentrar, canalizar isso aqui para o bem. Essa vontade, essa disposição, pressão em cima do técnico, de jogadores e tal. Porque pelos fracassos passados, eu acho que esse componente psicológico vai ser extremamente importante nessa decisão. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. Esse ponto que o Rodrigo Bueno falou sobre a questão psicológica é muito importante. O Flamengo, nesses últimos anos, ou nos últimos 10, 15 clássicos contra o Fluminense, o Fluminense, sim, é uma pedra no sapato do Flamengo das grandes. O Flamengo, raramente, nesses últimos 10 Fla-Flus, ganhou dois, que foi muita coisa. Então, o Flamengo está tendo um pouco de freguesia para o Fluminense, sim. O Flamengo só venceu um clássico só, dos últimos 10, se não me engano. Então, os jogadores vão entrar apelhados, sim. Principalmente o Gabigol, para tentar ganhar, né? Ganhar esse primeiro jogo e levar para uma vantagem para o segundo jogo, como fez com o Vasco. Por que aquilo? Ambos os times estão tendo um tempo de preparação. Então, possivelmente, o Marcelo do Fluminense deve estrear, também deve ser um reforço lá, vai estrear mais como reserva. E o Vitor Pereira vai ter que achar uma estratégia boa para poder conseguir para esse time de Fluminense que está jogando muita bola, na minha visão. E, um ponto aqui. Um ponto negativo, né? A gente não sabe se o Arrascaeta ainda vai jogar, não, né? Esse problema dele no pubis é uma coisa séria, entendeu? Que pode ser cirúrgico ou não, mas cirúrgico vai depender dele, né? Não sei se o caso tiver muito uma doença suportável. Tirando isso, acho que não. Ele vai continuar fazendo tratamento paliativo, não cirúrgico, né? Aquilo. Flamengo, sem Arrascaeta, perde muito, sinceramente. Sinceramente. E aquilo. Tem clubismo aqui, né? Fluminense, sim. Na minha visão, ele leva um favoritismo para esse jogo, né? Mas pode muito bem, Flamengo, chegar lá e jogar bem pra caramba. Como jogou no primeiro tempo contra o Fluminense, né? E chegar lá e ganhar um jogo por 2x0, 3x1 ou 3x0, pode acontecer, pode. É difícil? Pode dizer que é difícil. Mas é bem... Bem viável isso acontecer pelo futebol que o Fluminense apresenta e a constância durante os jogos, né? Mas o Flamengo tem todas as possibilidades de chegar no jogo e vencer, né? Principalmente pela qualidade dos seus jogadores que tem, né? Então, é isso aí. Palpite para o jogo? Não, tá muito cedo ainda. Deixa o palpite mais pra frente aí. Tamo junto. Deixa o like. Dá essa mora pro teu amigo aí. Deixa o like aí. Valeu.